Palavra de hoje, promessas aos nascidos de Deus. Mateus capítulo 16, o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oremos, Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que renova, fortalece a nossa fé. Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, não volta vazia. Ó Deus, tua palavra aqui, para nós, é uma fonte inesgotável, é a nossa direção, é a nossa bússola. Senhor, nesse momento, colocamos em ti nossas ansiedades, nossos medos, começa a trabalhar em nossos corações. Ó Deus, que possamos abrir nosso coração e deixá-lo como terra fértil, para que tua palavra não caia à beira do caminho, não caia numa terra cheia de pedras, mas que tua palavra caia numa terra fértil, cresça, frutifique, que assim não venhamos apenas ouvir, mas ouvir, guardar, praticar, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas, sendo homens e mulheres prudentes. Assim, toma o teu servo, toca na minha saúde, Senhor, na minha mente. Pai, coloco como instrumento nas tuas mãos, perdoa os meus pecados. Senhor, em nome de Jesus, mostra, revela, dá a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, a tua igreja nessa noite. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É um texto bastante conhecido, a Confissão de Pedro. Jesus, ele indo para os lados de Cesareia, de Filipe, Jesus, ele, em determinado momento, ele para e questiona os seus discípulos e pergunta para todos eles, olha, para que andavam, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem que o povo está falando? Quem sou eu que conhecemos a história de Jesus? Onde Jesus estava, multidões o seguiam, multidões queriam estar com ele, levavam enfermos de todo tipo de enfermidade e Jesus curava, levavam pessoas endemoniadas, possessas, presas, cativas, e Jesus libertava, levavam pessoas sedentas de aprender e Jesus ensinava, como quem tem autoridade. E agora Jesus pergunta, olha, quem o povo está falando quem eu sou? Porque nós sabemos que muitos iam até Jesus com um propósito errado, para tentar fazer Jesus tropeçar em alguma palavra, para, enfim, outros propósitos, para quererem apenas, pensando em si mesmos. Mas aí os homens, eles respondem, versículo 14, olha, Senhor, uns dizem ser João Batista, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias ou algum dos profetas que tenha aparecido, que tenha surgido, só que aí Jesus agora, ele diz, vós, vocês, que andam comigo. primeiro Jesus pergunta para o povo, quem diz o povo, no sentido do povo, porque o povo fala muita coisa, só que agora Jesus, ele começa a tratar na intimidade, vocês que andam comigo, vocês desde o momento que eu chamei, lembra, Pedro, olha, farei de vocês pescadores, de homens, na coletoria de ali, enfim, desde o momento do chamado, vós, que presenciam, estão comigo, aprendem comigo, que oram comigo, que veem milagres, vós, quem dizeis quem eu sou? Aí é interessante que, Pedro, toma a iniciativa, e diz, tu és o Cristo, filho do Deus, vivo, e Jesus, ele dá um ensinamento, então, Jesus lhe afirmou, o versículo 17, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, também eu te digo, que tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, contra ela, Jesus, ele faz, um jogo de palavras, Pedro, significa, pedra, pequena pedra, Petros, Pedro, tu és pedra, pequena pedra, mas sobre esta pedra, essa revelação, que você teve, eu edificarei a minha igreja, a igreja, não seria edificada, em algo, em alguém, falível, mas na revelação, só que o que é interessante, que ele diz aqui, tu é Pedro, tu é pedra, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, mas nós vamos falar, nessa noite, do versículo 17, 16, que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro, ele dá uma resposta, que nos chama a atenção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e como eu disse, no início, dessa palavra, nós vamos falar, sobre promessas, aos nascidos de Deus, Pedro, ele declara, olha, eu creio, através da revelação, do Espírito Santo, que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e todo aquele, que crê, é nascido de Deus, eu te convido, a avançar em João, capítulo 1, só avançar algumas páginas, Mateus, Marcos, Lucas, João, o versículo 12, que é o segundo texto, que eu leio, nessa noite, João, capítulo 1, versículo 12, mas, a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, ao saber, aos que creem, no seu nome, é o que Pedro fez, é o que a Bíblia, nos ensina, nós temos, duas escolhas, crer, ou não crer, crer em Cristo, poder dizer, como Pedro, poder dizer, como tantos, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Salvador, tu és o filho de Deus, tu és Jesus, tu és Emmanuel, Deus conosco, e João, ele nos ensina, olha, todos quantos receberam, todos quantos, né, creem, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, por isso, que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja, não é igreja tijolo, não é igreja parede, não é igreja teto, a igreja é você, que crê, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, se você crê, se você tem esse posicionamento, no seu coração, por mais que venham as lutas, por mais que venham as adversidades, as aflições, como Jesus nos ensina, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não podemos perder a fé, porque as portas do inferno, não vão prevalecer, contra aquele, que crê, que Jesus, é o Senhor, as portas do inferno, não vão prevalecer, a enfermidade, não vai prevalecer, essa tempestade, não vai prevalecer, essa luta, esse gigante, não vai ficar muito tempo, fazendo afronta, uma hora, ele vai cair, uma hora, esse gigante, vai cair, Deus vai colocar a vitória, nas tuas mãos, porque diz João, todo o quanto, receberam o Senhor, recebeu o poder, olha só, não é um título, não é um, o poder, de ser chamado, filho de Deus, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, todos que creem, no seu nome, se você crê, no nome de Jesus, você é filho de Deus, você tem um pai, todo poderoso, Jesus nos ensina, tanto quanto a isso, quantas vezes, ora, dirigindo inicialmente, a sua oração, ao pai, por exemplo, a oração modelo, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, ao ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, pai, te agradeço, porque o Senhor, sempre me ouve, ouve a minha oração, depois é que ele ressuscita Lázaro, Jesus faz uma oração, chamando a Deus, como pai, na cruz, pai, tuas mãos entrego, meu espírito, então você, que crê, no nome de Jesus, você tem esse poder, de ser feito, filho de Deus, e aí Jesus nos ensina, sobre a oração, quando você ora, sua oração chega ao trono, Jesus diz, olha, qual o pai, que se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra, qual o pai, que se o filho pedir ali peixe, o pai vai dar uma serpente, você como filho, você ora, e o pai que vem em secreto, recompensará, porque você é filho de Deus, então para falar, o que Deus quer falar, nessa noite, aos nossos corações, precisamos crer, promessas, aqueles, que são nascidos de Deus, e para ser nascido de Deus, Pedro nos ensina, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, João nos ensina, que é necessário, crer, todo o quanto receber, um poder de ser feito, filho de Deus, a saber, aqueles que creem, no nome de Jesus, e o último texto, que eu quero ler, que é o que nós vamos desenvolver, nessa noite, vá para o final da Bíblia, João, carta de João, primeira carta, lá no final da Bíblia, você encontrando Apocalipse, comece a voltar algumas páginas, você vai encontrar, primeira carta, de João, o capítulo 5, guarde essa palavra, no seu coração, não podemos sair, por essas portas, não podemos continuar a nossa vida, com essa dúvida, somos filhos de Deus, e se você é filho de Deus, tem promessa, tem bênção, tem cuidado de Deus, para a sua vida, para a sua família, e João, lá na sua carta, na primeira carta, capítulo 5, diz assim, o versículo primeiro, primeiro João, capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama, ao que o gerou, também ama, ao que dele, é nascido, nisto conhecemos, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, e praticamos, os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos, os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos, não são penosos, quantos ensinamentos, só nesses três primeiros versículos, olha a profundidade, do ensino de João, João está dizendo, que primeiro, que nós já falamos, se você crê, que Jesus é o Cristo, que é o que Pedro afirmou, quem dizês que eu sou, aí Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e nós, quem hoje, falamos, quem é Jesus, será que, estamos com a armadura, que Deus nos dá, será que ainda, ou será que estamos, no caminho errado, por isso que agora, João está dizendo, aquele que crê, é nascido de Deus, nasceu de novo, se você crê em Jesus, nós temos, uma nova vida, nascemos de novo, erramos, falhamos, mas não buscamos isso, é diferente, não amamos o pecado, nós pelo contrário, combatemos o pecado, mas erramos, somos falhos, pecamos, nós, mas nascemos de novo, porque você crê, que Jesus, é o Cristo, é uma nova vida, é uma vida, baseada no amor, é uma nova vida, baseada, naquele que ama, a Deus, ele está falando, que aquele, que é nascido de Deus, é aquele, que crê, que Jesus, é o Cristo, enviado, o Messias, é o Filho de Deus, e se você, é nascido de Deus, você ama, a Deus, não vivemos, mais de qualquer maneira, se nós somos, nascido de Deus, é porque nós, cremos, só há uma maneira, de ser nascido de Deus, crendo em Jesus, confessando Jesus, recebendo, Jesus, como acabamos de ler, Pedro, confessou, João, capítulo 1, versículo 12, todos quantos, creem, que recebem, no nome de Jesus, recebem o poder, de serem chamados, filhos de Deus, só que agora, ele diz, sobre amar, a Deus, nisto conhecemos, que amamos, os filhos de Deus, quando amamos, a Deus, e praticamos, os seus mandamentos, e amar, a Deus, traz uma profundidade, muito grande, Jesus, nos ensina isso, falamos aqui, de manhã, mestre, qual o grande mandamento, Jesus vai falar, amar, a Deus, sobre todas as coisas, amar a Deus, sobre todas as coisas, é você amar a Deus, sobre si mesmo, é amar a Deus, além, acima de todas as coisas, das riquezas, de tudo que o mundo, pode oferecer, é amar a Deus, isso traz uma profundidade, muito grande, por isso que Jesus fala, é amar a Deus, Jesus cita a lei, Jesus cita o Deuteronômio, amar a Deus, de toda a sua força, amar a Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, isso faz parte, daquele que nasceu de Deus, você ama a Deus, eu fico feliz, porque você está aqui, nessa noite, porque aquele que é nascido de Deus, ama a Deus, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e crê, acredita, que as demais coisas, são acrescentadas, você está aqui, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando, da sua mente, do seu coração, da sua saúde, Deus está cuidando, da sua casa, da sua família, você está aqui, porque você ama a Deus, e quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, não precisamos inventar nada, Jesus nos ensinou isso, João capítulo 8, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, só que guardar, é guardar, e quem guarda, pratica, cuidado, aí eu guardo os mandamentos do Senhor, não adianta ter tudo decorado, e não praticar, os passos, tem que estar condizentes, com o coração, com a palavra, com o que fala, então quando nós falamos de guardar, Jesus também falou, aquele que ouve, e pratica, Mateus capítulo 7, todo aquele que ouve a minha palavra, e pratica, versículo 24, dois construtores, um edifica a casa na rocha, porque ouve e pratica, para praticar, aguardou, então nós aprendemos aqui, que devemos amar a Deus, praticar, obedecer os seus mandamentos, e Deus tem promessas, para aqueles que amam a Ele, para aqueles que guardam, para aqueles que amam os seus mandamentos, por exemplo, se você ama a Deus, por exemplo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, no coração do homem, o que Deus tem preparado, para aqueles, que o amam, então se você ama a Deus, Deus tem grandes coisas, como nós louvamos aqui nessa noite, Deus tem grandes coisas, preparado, hoje você não está vendo, hoje você não entende, hoje o porquê dessa luta, o porquê que isso aconteceu, Deus está preparando, grandes coisas para você, manter a fé, não tire a mão do arado, que olha meu amado irmão, às vezes as lutas vêm, a fé vai lá embaixo, às vezes as adversidades, vem a enfermidade, aparece, às vezes, não sei, um problema surge, e traz depois outros problemas, e às vezes perdemos quase as forças, não tem força para dar um passo, mas não pode gerar no coração, a incredulidade, a fé pequena, Jesus disse que até pode ser, do tamanho de um grãozinho de, mostarda, agora a incredulidade, não pode existir, homem de pequena fé, o ideal é que a nossa fé, seja grande, você vai buscando, vai conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, como Oséias nos ensina, a fé vai aumentando, no momento das lutas, não olhar para os gigantes, mas olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé, e a fé vai gerando, a fé vai crescendo, vai trazendo experiência, mas aprendemos aqui, que o nascido de Deus, tem responsabilidade, e a primeira delas, a principal delas, é amar a Deus, sobre todas as coisas, é priorizar, é não inverter prioridade, e diz o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, se não aquele, que crê, ser Jesus, o filho de Deus, é tudo o que nós estamos falando, nessa noite, vós, quem dizes que eu sou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí João vai dizer, logo no início, do seu evangelho, todo o quanto crê, que recebe o nome dele, recebe o poder, de ser filho de Deus, e agora, todo aquele, que é nascido de Deus, então nós vemos, aquele que é nascido de Deus, no versículo 1, ao versículo 3, ama a Deus, e agora, se você é nascido de Deus, você vence o mundo, você é mais que vencedor, em Cristo Jesus, Jesus, Jesus nos ensinou isso, eu venci o mundo, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e aquele que venceu o mundo, nos dá condições, de vencer também, de te fazer mais que vencedor, por isso que nós aprendemos aqui, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e o mundo nos traz, um perigo muito grande, se nós começarmos a olhar, para as coisas desse mundo, o mundo começa a enfraquecer, a nossa fé, e você vai para a Bíblia, o mundo já é do maligno, você vê as palavras de Jesus, do que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, Jesus foi tentado assim, Jesus olha, foi colocado em um lugar alto, lá no pináculo, o que o diabo mostra, o que o tentador mostra, os reinos desse mundo, e quantos tem se prostrado, quantos tem trocado, tem barganhado, com as coisas desse mundo, Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, são muitas passagens, mas o mundo traz um perigo muito grande, mas em Cristo Jesus, nós podemos vencer o mundo, nós podemos vencer as ciladas do diabo, nós podemos vencer as ofertas, que o mundo oferece, isso é sério, porque não dá para ter mistura, falamos aqui de manhã, não podemos, erramos, é diferente, não vivemos no erro, não pode ter mistura, ou é a luz, ou são trevas, ou é água, ou é óleo, ou é o caminho estreito, de renúncia, de negar a si mesmo, mas que é o que conduz a vida, ou é o caminho do mundo, largo, espaçoso, mas que conduz a morte, por isso que o provérbio diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte, então cuidado, muito cuidado, que começam com coisas sutis, um convite, aí você escuta um só hoje, aí você escuta um ninguém vai ver, aí você escuta, vai ser bom, vai ser prazeroso, aí um abismo, conhecemos, chama outro abismo, e hoje muitos, que outrora, serviam a Deus, aconteceu com os discípulos, quantos discípulos, depois que Jesus dá uma palavra dura, muitos discípulos deixam, aí ficam só os doze, em determinado momento, por isso que aqui é uma questão de fé, todo o que é nascido de Deus, não tem exceção, se você é nascido de Deus, você vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a sua fé, sua fé alicerçada em Deus, alicerçada no Senhor, e você vai vencer, se você crê, se você declara, se você, Jesus é o Filho de Deus, você é nascido de Deus, acabamos de ler, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, tanto que Jesus, depois dessa revelação, Jesus vai falar, olha, as portas do inferno, não vão prevalecer, contra a minha igreja, por quê? Porque você crê, que Jesus é o Filho de Deus, tudo, não existe exceção, ah, eu sou nascido de Deus, mas não vou vencer, não existe isso, se você crê no nome de Jesus, você é mais que vencedor, e você vai vencer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, por isso não negocie a sua fé, e a fé dá uma outra pregação, não vou falar sobre fé, vou citar só alguns versículos, mas fé é fundamental, Jesus mede a fé, Pedro afunda nas águas, homem de pequena fé, centurião romano, que falou, Senhor, eu creio que o Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua, e o meu criado, que está lá em casa, será curado, Jesus fala o quê? Nem mesmo Israel, nem mesmo dos que andam comigo, eu vi uma fé como essa, tão grande, fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, por aí vai, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, Efésios 6, tão legal, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, sem o qual nós, aliás, com o qual nós apagamos, desfazemos, todos os dardos inflamados do diabo, escudo da fé, quem é o que vence o mundo, versículo 5, se não aquele que crê, ser Jesus, o filho de Deus, então a Bíblia fala, Jesus falou sobre isso, crer nele ou não crer, quem crê, quem não crê, já está condenado, João capítulo 3, o versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, depois Jesus começa falando, não vim para julgar o mundo, e ele vai falando, quem não crê, já está condenado, mas quem crê, vai herdar a vida eterna, creia, não olhe para o problema, Deus é maior que esse problema, não olhe para o gigante, não olhe para a afronta, não olhe para a luta, Deus é maior do que essa luta, e se você manter o seu caminho, reino de Deus, ele é conseguido, ele é alcançado por esforço, buscar o Senhor enquanto se pode achar, a nossa fé não pode ser negociada, são tantos versículos, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, nossa fé não pode ser trocada, não pode aparecer o problema, choramos, somos fracos, passamos momentos de fraqueza, todos nós, não existe nenhum super herói, mas através da fé, o fraco pode dizer forte sou, através da fé, você crê que se você está pavimentando com lágrimas, pela fé, com júbilo, lá na frente, com alegria, você vai colher, se você está em tristeza, você vai lembrar que a alegria do Senhor, é a nossa força, Neemias capítulo 8, versículo 10, está no momento de perda, está no momento de necessidade, que as portas estão se fechando, pela fé, você crê, que Deus, Ele abre, que Deus muda a história, que basta uma palavra dEle, a história muda, nós precisamos de muitas coisas, mas Deus não precisa de nada, para fazer tudo na nossa vida, então, não negocie a sua fé, pode ser que hoje estejamos, momentos difíceis, talvez a fé pequena, mas esteja em Deus, esteja no Senhor, porque através da fé, você vence o mundo, e quem é o que vence o mundo? Aquele que é nascido de Deus, olha quantas promessas, para aqueles que são nascidos de Deus, você vai vencer o mundo, e a leitura continua, versículo 6, este é aquele que veio, por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito, é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes, num só propósito, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho, que Deus dá acerca do seu Filho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, aquele que tem o Filho, tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, vida ou morte, Jesus nos ensinou isso, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida, a vida em abundância, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, só que agora estamos falando, não de vida biológica, não enquanto tem o fôlego, estamos falando de vida eterna, que Jesus muito falou sobre isso, Jesus muito falou sobre os céus, Jesus muito falou sobre o inferno, e tem gente brincando, e tem gente não acreditando, desacreditando, por isso que ele diz de uma maneira muito clara, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, e que testemunho é esse? É o que Deus deu, Deus deu o Jesus, Deus amou o mundo, Deus nos ama de uma maneira tão grande e incondicional, Deus te conhece, Deus te chama pelo seu nome, e ele fala, filho meu, filha minha, tu és meu, ame a Deus sobre todas as coisas, por isso que ele está dizendo, olha a vida eterna é essa, está no seu Filho, por isso que Jesus fala, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a vida eterna está em Jesus, é ele, é nele que nós temos a salvação, é ele que através dele, do seu sacrifício, o plano de Deus se cumpriu, seu sacrifício salvífico, Jesus ressuscitou, morreu na cruz, mas ressuscitou, através do seu sangue, temos a remissão dos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e agora através dele, nós temos acesso ao Senhor, o véu do templo foi rasgado, e através dele, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nós cremos nas suas palavras, de consolo, aos seus discípulos, a nós, palavras de vida eterna, às vezes a gente até louva, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, como Jesus falou sobre a vida eterna, como a Bíblia fala, João diz, na casa do meu Pai, há muitas moradas, vou preparar lugar, se não fosse assim, eu teria dito, é vida, vida, não apenas aqui, aqui Deus, Ele abençoa, Deus abre porta, Deus cura, Deus, Ele conduz, Deus, Ele direciona, Deus, Ele abre a porta, onde a gente nem imaginamos, Deus surpreende, nossa caminhada aqui, é com Deus, e com Deus, você vai ter a provisão, você vai ter o escape, você vai ter o livramento, você vai ter a provisão, com Deus na nossa caminhada aqui, não vai te faltar nada, porque Ele é o teu pastor, e nada te faltará, porque você é nascido de Deus, você é mais que vencedor, ser crente, ser cristão, não é sinônimo de você ser, alguém cabisbaixo, borocochô, perdedor, não, passa por luta, e quantas lutas, chora, muito, Jesus chorou, passamos por dores, mas as coisas acontecem a todos, Eclesiastes, capítulo 9, acontece, ao bom, ao mal, ao ímpio, ao servo de Deus, mas há uma diferença, há uma diferença, vereis outra vez, a diferença entre o que serve a Deus, e o que não serve, Malaquias, capítulo 3, versículo 18, se você serve a Deus, você tem a vida eterna, se você é nascido de Deus, mais uma promessa, o nascido de Deus, e essa é aquela, que nós temos que batalhar, essa é aquela, que nós temos que suar, que nós temos que perseverar, o reino de Deus, é alcançado por esforço, devemos perseverar, pela nossa salvação, não abdique da sua salvação, é promessa de Deus, para aquele que é nascido de Deus, aquele que tem uma nova vida, e tem a vida eterna, e versículo 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saber, diz que tendes a vida eterna, a vós outros, que creem no nome, do filho de Deus, então, não pode haver dúvida, João, ele para o momento, da sua vida, ele escreve essa carta, ele diz, olha, eu estou escrevendo, para você saber, para você ter a convicção, para você ter a certeza, que você tem a vida eterna, porque você crê, no nome do filho de Deus, que é o nome de Jesus, que é o nome de Jesus, que é o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, é o nome, que os demônios tremem, é o nome, que a enfermidade, é retirada, é o nome, que todo joelho, se dobrará, toda língua, confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor, e o versículo 13, e o versículo 14, e esta é a confiança, que temos para com ele, que se pedirmos, alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, esse sabemos, que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, de que obtemos, os pedidos, de que temos feito, olha só, se você é nascido de Deus, estamos nesse contexto, dos nascidos de Deus, resumindo, essa é a nossa confiança, oramos, e ele escuta, a nossa oração, dobramos, os nossos joelhos, nos humilhamos, choramos, pedimos, mas ele escuta, sabemos, que ele nos ouve, quanto ao lhe pedimos, então, olha o processo, você crê em Jesus, se alguém te perguntar, se Deus te perguntar, e vós, se Jesus perguntar, quem você diz, quem eu sou? Ah não, mas o povo diz, que Jeremias é um dos, não, você, Deus está falando, na intimidade, nós, como está, a nossa fé em Deus, como está, a nossa fé, em Cristo Jesus, mais uma promessa, que nós temos aqui, se você é nascido de Deus, você ora, você clama, você pede, não há nada errado, impedir, peça pela sua cura, peça pela porta aberta, peça pela paz, no ambiente de trabalho, peça, enfim, não há nada errado, impedir, Jesus nos ensinou a pedir, 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 dar-se-vos-á, parábolas, aquela viúva, que vai lá e pede, ao juiz iníquo, que dá, imagina Deus, que é bom, peça, e se pedimos, estamos certos, de que ele, nos ouve, você, e vemos isso, em toda a Bíblia, os ouvidos do Senhor, não estão tapados, a mão dele, não está encolhida, pelo contrário, a todo tempo, ele vai sempre escutar, a nossa oração, Daniel, lá no capítulo 10, quando ele ora, o anjo vem a Daniel, no início das suas orações, suas orações foram ouvidas, Deus ouve a oração, Tiago nos ensina, a oração do justo, pode muito nos seus efeitos, e a oração dá uma outra pregação, mas vemos que Deus responde, Deus escuta, pode não responder como nós queremos, mas cremos que ele tem o melhor para as nossas vidas, tenha sonhos, tenha projetos, não fica nessa situação de, não, tenha sonhos, tenha projetos, avance, desenvolva, cresça, porém, tudo de acordo com a vontade de Deus, que prevaleça em nossas vidas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não há nada errado em nós termos as nossas vontades, mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus, tem que estar de acordo com os princípios cristãos, princípios e valores, e sujeitos a Deus, que prevaleça em nossas vidas a vontade dele, em versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, posso ouvir um glória a Deus bem forte? Mais uma promessa, aquele que é nascido de Deus, você crê, no nome de Jesus, mas não é da boca para fora não, é crer de verdade, é confiar, porque quando nós somos nascidos de Deus, nós cremos no nome de Jesus, recebemos o nome de Jesus, e agora também temos responsabilidades, por exemplo, vimos no início dessa mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas, e agora, não viver em pecado, pecamos, é diferente, de viver em pecado, já falei aqui, não amamos o pecado, não tramamos o pecado, não vamos atrás, pelo contrário, combatemos, mas pecamos, mas não vivemos no pecado, pelo contrário, combatemos o pecado, vem ali a tentação, a tentação não é pecado, mas ceder a ela é pecado, e gera morte, o salário do pecado é morte, então nós vemos aqui, aquele que nasceu de Deus, mais uma promessa, se você é nascido de Deus, Deus te guarda, Deus está te guardando, salmo 91, cai em mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, você não será atingido, ou seja, o que acontece na nossa vida, está debaixo da permissão de Deus, não quer dizer que ficaremos imunes, podem vir, lutas, tempestades, de qualquer natureza, mas o nosso Deus, é maior do que tudo isso, e Ele está contigo, Deus te guarda, Ele dá ordem aos seus anjos, para que te guardem, aí você não vai temer, o dia, a noite, a seta que voa de dia, o terror noturno, você vai, porque Deus te guarda, você está sendo guardado, o nascido de Deus, tem a guarda, tem o cuidado, tem a proteção de Deus, Deus está te guardando, e o maligno não toca, o diabo não vai tocar, Deus está guardando, se Ele vier por um caminho, por sete, Ele vai fugir, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, o maligno não vai tocar em você, não vai tocar na sua casa, não vai tocar na sua família, porque você é nascido de Deus, você crê, você serve, ao Deus do impossível, ao Deus todo poderoso, ao Deus que quando dá uma palavra, força nenhuma no universo, vai impedir, e o maligno não toca, nascido de Deus, sabemos que somos, versículo 19, de Deus, e que o mundo inteiro, já é o maligno, duas opções, ou ser de Deus, ou se entregar ao mundo, e a incredulidade, a indiferença, é estar no mundo, cuidado, muitos acham, que ficar neutro, está se salvando, cuidado, a Bíblia é muito clara, aqueles que creem, aqueles que confessam, não é aqueles que ficam, de uma maneira, indiferentes, não, tem que ter um posicionamento, também sabemos, versículo 20, para encerrarmos, também sabemos, que o Filho de Deus, é vindo, e nos tem dado, entendimento, para reconhecermos, o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro, verdadeiro Deus, e a vida, eterna, filhinhos, guardai-vos, dos ídolos, meu desejo, nessa noite, que você guarde, essa palavra, no seu coração, uma palavra, simples, clara, não inventamos nada, o que Pedro, declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que João vai declarar, se você crer, no nome de Jesus, você é filho de Deus, e se você crer, você é filho de Deus, você é nascido de Deus, e que tem promessas, para a sua vida, Deus te guarda, Deus te ama, o maligno não vai tocar, você tem a vida eterna, mas creia no nome de Jesus, que é o nome que está acima, de todo nome, coloque-se de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, é você e Deus agora, o nome de Jesus, é poderoso, e através desse nome, você é abençoado, que você é salvo, que você tem a cura, que temos as portas abertas, nós vamos orar, primeira oração que eu quero fazer nessa noite, se você ouviu essa palavra, e deseja tomar essa posição, qual? Crer, confessar Jesus, Jesus disse isso, é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, ninguém vai ao pai, senão por ele, Jesus disse, que aquele que o confessar, diante dos homens, Jesus o confessará, diante do pai, se você nessa noite, deseja essa nova vida, ser nascido de Deus, ser guardado por Deus, creia no nome de Jesus, se você deseja confessar Jesus, como o único e suficiente salvador, não é igreja, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, não, não é nada disso, mas é Jesus, a porta das ovelhas, se você deseja confessar Jesus, como seu salvador, levante bem alto, uma de suas mãos, ou se você está afastado, dos caminhos do Senhor, deseja voltar, aos caminhos do Senhor, levante bem alto, mas de suas mãos, se você deseja voltar, à casa do pai, segunda oração, que eu quero fazer, nesse momento, a palavra de Deus, foi pregada, se às vezes você, talvez pelas circunstâncias, tem perdido a fé, tem tentado a desanimar, não esqueça que você é filho de Deus, que você é nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus, tem bênçãos, tem promessas, você não vive de qualquer maneira, você vive pela fé, Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé, não abdique, não negocie a sua fé, se você, está passando por um momento assim, talvez de desânimo, de fraqueza, talvez está com medo, descansa em Deus, maligno não toca, Deus, Deus às vezes permite circunstâncias, em nossas vidas, para que possamos conhecê-lo, para que possamos, ter a nossa fé, edificada, experiências, quero que você coloque, nas mãos do Senhor, seu coração, seu impossível, as causas impossíveis, aquilo que só você, e Deus sabe, se você está orando, pela sua família, pelo seu filho, pelo marido, pela esposa, não sei, o que eu sei, é que Deus é maior, que Ele escuta, as nossas orações, ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te louvamos pela tua palavra, e rogamos a ti, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, mude a história, vem com a cura, vem com o milagre, surpreende, tu és o Deus que surpreende, porque o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível para ti, tudo pode dizer que não, tudo pode dizer que não, mas tua voz nos encoraja, Senhor, a prosseguir, ouça a voz de Deus, nessa noite, ó Deus, coloque nas tuas mãos, cada coração, cada vida, cada pedido, vivifica Senhor, vivifica, aviva a tua obra, fortalece, renova, coloca de pé, levanta um exército forte, que seria de nós, se não fosse a tua graça, as tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, tu és o Deus do impossível, assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, por aquilo que só tu podes fazer em nossas vidas, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, obrigado porque o Senhor nos guarda, e o maligno não toca, obrigado Senhor, que nada nos faltará, porque tu és o nosso pastor, obrigado por essa nova vida, obrigado por sermos nascidos de Deus, por não vivermos segundo o curso desse mundo, mas, segundo a tua vontade, assim, oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém, glórias a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor, amém, 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 amém,